Gente, quem lembra desses itens? Fralda de pano, alfinete de bichinho, calça plástica, calça enxuta ou fralda enxuta, não sei como cada um conhece, essa fralda, esse outro tipo, esse outro tipo, esse tipinho aqui, bem mais grosseiro, coisa de muito antigamente, pouca gente deve lembrar, né? Pois é, essas aqui eu confeccionei só para mostrar e essas aqui eu comprei para os meus bebês, comprei para eles, para eles usarem, para fazer esse ar mais retro, vintage, eu amei, amei quando eu achei esses alfinetes, achei no Mercado Livre, achei que não vendia mais, achei que nem encontraria, mas não é que passeando lá pelo Mercado Livre, encontrei, não pude deixar de comprar, né? Olha, aí eu botei a fraldinha, né? Já que esse aqui é o meu bebê da estrela, o bebêzão da estrela, né? Linda, a minha Nicole, aqui o bebê, meu bebê, e minha Lívia de fraldinha de alfinetezinho rosa, rosa, de ratinho rosa, como antigamente, fazendo esse momento retro, vintage, ai, eu amei, eu amei, e vou usar, às vezes, com a vantagem de que, de que, de que, de que eles não sujam, como antigamente, sujar, encardar a fralda, lavar a fralda, pra pendurar a fralda, sem esses atropelos, daquilo vizinho de alça plástica, e ali eu botei a fralda dentro da, dentro da calça, pra ficar com esse, em contato com esse tecidinho, mais de enxuto, Lívia tá só de fraldinha, tá tirando ondinha ali, mostrando as panelinhas, só de fraldinha, mas eu vou botar essa ou essa aqui, ou essa nela, não sei quantos dois eu vou botar, né, e só isso, só isso mesmo, era pra mostrar esse momento, esse momento retrô, né, antigamente, relembrar os tempos que se usava, se usava fralda, se usava alfinete, ouvi falar que já, que tinha acidente com esses alfinetes, que tinha, é, risco dele abrir, realmente, eu acredito que tenha assim, eu já usei, meus filhos, e nunca aconteceu, nunca abriu, mas serviu risco sim, mas só que pra isso, também existe a, depois passou a ser usar a fita crepe, né, mais segura, encontrar esse tipo de acidente, mas eu fiz questão do alfinete, pra mostrar como é que era, bonitinho, bonitinho, de bichinho, esse aqui é um, acho que é um caracol, gente, acho que é um caracol, não tô entendendo, não, aqui nele eu não botei, vou ter a fralda dentro da, da calça plástica, e dela aqui é um ratinho, uma ratinha, e eu acho que isso dá uma gracinha, eu amei, vou usar, vou usar umas vezes, vou, vou curtir, vou curtir essa, essa onda aí, essa onda, e, é aquilo, né, gente, aqui é só brincadeira, mas, na época, quando se usava pra botar a fralda, a gente botava a mão por dentro, se o, principalmente, você tinha muito medo dos meninos, né, precisava de menino, pra hora de, você enfiar o alfinete, não pegar o piu-piu dos meninos, né, sempre com a mãozinha, a nossa mão aqui dentro, pra proteger a criança, e, realmente, eu nunca vi acidente, não, mas já ouvi falar, sim, já ouvi falar de acidente, sim, então, é isso, mas é só pra recordar mesmo, existe a fita crepe, agora existe as, as fraldas ecológicas, né, que são mais tecnológicas, não sei o que, que vai na máquina, blá blá blá, mas eu só queria mesmo trazer essa coisa mais antiga das fraldas, fralda brinca, aquele varal cheio de fraldas. Ai, gente, era bom, era bom também, era bom, é bom agora, mas era bom, era bom sim. Os filhos foram criados assim, meus netos já não conheceram isso, fralda plástica, fralda de pano, fralda de pano agora é só pra boca, né, só pra limpar a boquinha, pra cobrir, assim, na bunda, no bumbum, não rola, não rola mais, não sensa mais. Mas eu tô trazendo aqui essa pegada aí antiga dessas crianças aqui, essas três diferentes, disse a Nicole, a Luvi e a Lívia. Tem outros, tem outros, eu mostrando eles aos poucos. Essa bebezona aqui da estrela. Amo essa garota Amo essa garota Então é isso, pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Obrigado pela presença, obrigado por assistir Obrigado pelos likes Deus abençoe a vida de vocês Em nome de Jesus Amém